Oi gente, vamos lá, vamos lá, eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, Fabiano Metal está assumindo as operações aqui no Tapa Olho Azul, a partir de hoje, né, até Tapa Olho Azul poder voltar às atividades normais, né, eu vou entrar na nova série aqui no canal dele fazendo o seguinte, eu vou comentar vídeo dos outros, né, esse aqui é o vídeo do Kodak, certo, é um youtuber que joga Roblox também e eu vou tentar trazer algumas coisas interessantes aqui pra você, então antes de começar, não se esqueça de dar o like no canal, não, se inscrever no canal, dá like no vídeo, se inscreva no canal, certo, o canal tá começando a perder inscritos, então se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, dá uma inscrita no canal, e se inscreva no canal, certo, porque o canal tá perdendo inscritos, dá like no vídeo, comenta, né, e dá uma olhada também nas outras coisas também que a gente faz aí, certo, então, bom, é, aqui é o jogo do Roblox em que tem, os personagens ficam jogando um jogo chamado Blocks Fruits, Blocks Fruits que tem a ver com um anime chamado One Piece, certo, então, o anime One Piece, eu, eu pessoalmente não gosto, eu acho muito estranho, é muito esquisito aquele cara magrelo que se estica, né, e aí eles vão viajando de uma ilha pra outra e vão comendo umas frutas e ganhando os poderes, é, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, é muita, é muita, é muita coisa muito estranha aqui, é, mas, de qualquer jeito, né, você vê que tem umas coisas meio esquisitas aqui que eu não sei o que quer dizer, mas eu tô tentando aprender pra poder colocar o canal aqui pra andar, né, o problema é que o tapa-olho azul, ele cresceu, certo, então, quem acompanha o canal, ele começou com, o canal tinha, o que, cinco pra seis anos, então, ele fazia as coisas mais de brincadeira, assim, se divertia mais, e agora ele tá, já tá grande, né, tá com nove, e aí ele não tá se entusiasmando muito pra fazer as coisas, a não ser que, a não ser que, sei lá, seja alguma coisa específica, ele fez a série aí com os amigos dele, a série Colapso, né, dê uma olhada aí, procura aí nas playlists do canal, o, a série Colapso, tem cinco episódios, se não me engano, quatro ou cinco episódios, inclusive foi de um jogo que ele disse que, que foi encerrado, o jogo foi descontinuado, então, não sei se vocês vão conseguir fazer novamente, ó lá, e aí, ó, esse cara, ele, ele tá andando muito rápido, porque ele comeu uma fruta, eu que entendi isso, é comendo fruta, você ganha poderes, né, se não é isso, coloque aí nos comentários, você que conhece o jogo Blocks Fruits, Blocks Fruits, Fruits, é fruta em inglês, eu, eu, eu não vou colocar o que o cara tá falando, né, no vídeo dele, pra não roubar o vídeo dele, né, eu tô aqui usando, comentando a imagem dele, porque eu acho interessante que os youtubers fazem visualmente, mas o que ele fala é a mensagem dele, então é outra mensagem, a mensagem é a mensagem do canal do Tapa Olho Azul, né, eu não sei, o que é que ele estaria falando agora, ah, dando os pulos, ó, eu lembro dele falando isso, ele vai dar os pulos, e aí tem a ver com mais um outro tipo de fruta, com cada fruta que o cara vai comendo, ele vai ganhando novos poderes, e aí, ele tem que lutar com esses, esses, esses vilões, esses bosses, pós, olha, ele fez alguma coisa aqui no comando, que eu não sei o que foi, eu acho engraçado quando vai rapidinho assim, porque o vídeo anda mais rápido, e fica mais, mais movimentado, né, fica parecendo uma aventura mesmo, você que ainda não é inscrito no canal do Tapa Olho Azul, se inscreva, viu, eu vou tentar o máximo possível fazer vídeos que possam interessar todo mundo, adultos, crianças, adolescentes, alienígenas, né, todo mundo que captar esse vídeo aqui, pode pegar, e, ah, isso aqui é interessante, eu quero ver isso aqui, mas assim, a gente começou o canal lá em 2016, 17, eu não me lembro, foi 2016, que o canal inclusive chamava Fabiano Metal, né, foi eu que comecei o canal, e aí eu tinha o Tapa Olho Azul como um assistente, ele era o assistente fazer as brincadeiras, não esqueça de dar o like no vídeo, o cara mandou dar o like, deu o like no nosso vídeo aqui que tá rolando agora, e aí, é, à medida que ele foi crescendo, ele foi pegando e tomando conta do canal e fazendo as coisas e dando os temas e tal, mas aí depois, acho que talvez estudando, né, aprendendo outras coisas e tal, ele continuou jogando Roblox, certo, ele é o Foxy Dramer no Roblox, mas, é, parece que pra gravação de vídeos, eu acho que ele acha muito, muito repetitivo quando os youtubers ficam mandando se inscrever no canal, né, se inscrever no canal e, e dar o like no vídeo e etc e tal, mas assim, e é compreensível, né, porque os youtubers precisam dos inscritos e dos likes pra poder o canal crescer e eles poderem ser monetizados, eles poderem ganhar, faturar em cima disso, é assim que o youtuber sobrevive, né, o youtuber sobrevive a partir do momento que ele, tendo muitos inscritos e muito envolvimento com vídeo, ele consegue vender espaço e se tornar famoso, né, é a meta da maioria dos youtubers, eu acredito, não é o nosso caso, né, a gente fez nosso canal aqui apenas pra entreter a gente mesmo, então quem gosta mais de assistir nossos vídeos somos nós mesmos, mas aí, tendo gente pra assistir é interessante porque há mais interação, né, já que esse mundo tá precisando muito de pessoas que interajam de maneira positiva e não simplesmente reclamando um do outro ó, 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 olha só, ele detona todo mundo, aí sai correndo, hein, engraçado, quando eu jogava videogame quando eu era criança, há uns 40 anos atrás, quase 40 anos atrás, também fazia a mesma coisa, atirava e saia correndo, atirava e saia correndo, pra tentar não levar tiro, por mais que os jogos tenham evoluído, parece que a técnica continua a mesma pra poder vencer o inimigo no jogo, é, o Kodak, ele vai, vai, vai contra, dá o tiro e sai correndo, dá o tiro e sai correndo, aí vai abaixando a barra de vida lá do, do oponente lá dele, que eu acho que deve ser um, deve ser algum robozinho ou então outro jogador, não sei, eu não me lembro como é esse jogo, realmente, esse é um jogo que eu não gosto, porque é de um anime que eu não gosto também, eu gosto de outros animes, certo, eu cresci assistindo, é, Speed Racer e um anime de uma nave em formato de navio chamada Argo, eu não me lembro o nome, era, acho que era Patrulha, Patrulha Especial, Patrulha Estelar, não sei, já adulto eu acompanhei também Dragon Ball, e agora já mais velho, já com, com, tapa a olho azul como meu filho, eu acompanhei também Naruto, ele inclusive, ele tinha um saco de Naruto antes mesmo da gente, a gente assistia até o final, mas ele não assistia até o final não, ele ficou vendo os spoilers aqui no YouTube, né, o YouTube também estraga muito as coisas, porque você consegue ver tudo antes aqui, não só aqui no YouTube, mas também em outros lugares da internet, então se você gosta de ver as coisas com surpresa, não fique procurando spoiler aqui na internet, aí agora ele tem que pegar o barco, eu lembro que tem que usar o dinheiro para comprar barco, para mudar de barco, para mudar de ilha, mas haja paciência desse menino para ficar jogando esse negócio, ou um negócio chato, aqui no Roblox pessoalmente, para quem acompanha o canal sabe que eu pessoalmente gosto mais do jogo, Built a Bolt for Treasure, que é construir barco, para ganhar tesouro, eu acho um jogo interessante, porque monta alguma coisa, eu, quando eu der eu faço um vídeo aqui, enquanto eu estiver tomando conta do canal, eu faço um vídeo aqui de novo, outro vídeo usando Built a Bolt for Treasure, aí eu coloco com a musiquinha também, eu acho interessante aquele jogo, esses jogos que tem muitas essas lutas assim, com poderes que vai se acumulando, eu acho que, acho que são meio chatos, eu vejo que as crianças gostam, as crianças gostam, você que é criança aí que está assistindo, eu entendo porque vocês gostam, mas não tem muita história aí, e o jogo ele vai se evoluindo de uma maneira que, você vai precisando cada vez mais coisas, mais coisas, o que foi, o cachorro se assustou aqui, alguma coisa, você se assustou com alguma coisa, foi cachorro, vem cá, olha o cachorro do tapa-olho azul, aqui ó, é o cachorro, tem uns cachorros latindo na rua, ele está assustado, assustado, ainda bem que ele não late, é um cachorro que não late, são os cachorros da rua, o que foi? Você vai, vai descer? Tá lá, você não late, vai fazer o que? Cachorro maluco, eu hein, vem cá, fica aqui, eu não sei se vocês conseguem ouvir os cachorros na rua latindo, ele está aqui todo atento, não tem nenhum cachorro tentando invadir seu território não, cachorro? Que engraçado, tá, voltando aqui para o vídeo, do Kodak, você vê que esse negócio não vai para lugar nenhum, o personagem vai, detona, 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 ganha coisas, aí come frutas, aí ele manda você se inscrever no canal, e dá like no vídeo, não esqueça de dar o like, é sempre a mesma coisa, acho que é por isso que o tapa-olho azul, meio que ficou enjoado esse negócio de fazer vídeo, toda hora tem que falar, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para ter todas as notificações, e dar like no vídeo, dá uma olhada também na descrição, na descrição, aqui, você vê as redes sociais que a gente tem, e o link para comprar livros que nós publicamos, são livros, três livros que nós publicamos, então dá uma olhada lá, que custa, não precisa comprar, mas você pode pegar e dar uma olhada, e até recomendar, engraçado, eu assistindo todos esses jogos, tem esse negócio de, Minecraft também tem isso, de virar dia e noite, dia e noite, dia e noite, fica parecendo que você passou vários dias jogando, são vários dias dentro do jogo, como se fosse um mundo de sonhos, é capaz de vocês, que gostam desses jogos de Roblox, ou Minecraft, ou o que seja, esses jogos que não terminam nunca, já que são infinitos, de vez em quando vocês devem ficar sonhando com isso, então esse é que vai ser o mundo dos sonhos de vocês, ele está terminando o vídeo dele, eu também vou terminando por aqui, e espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, né, se inscreva no canal, deem like no vídeo, certo, e recomendem, compartilhem para as pessoas, porque eu estou tentando aqui ser interessante para vocês, justamente para que a gente possa pegar e fazer o canal crescer junto, deem sugestões de vídeos também, façam um vídeo sobre isso, sobre aquilo ou outro, certo, vai lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.